Portugal possui um espólio considerável de informação publicada na internet que tem sido fundamental para a Comunidade Científica Nacional, o Arquivo.pt. Todos os anos a Unidade de Computação Científica Nacional da Fundação para a Ciência e a Tecnologia atribui o prémio Arquivo.pt. Para o apresentar, chamo ao palco João Gomes, Diretor de Serviços Avançados FCT-FCCN. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Boa tarde. O prémio Arquivo.pt tem como objetivo galardoar anualmente trabalhos inovadores realizados com base na informação histórica preservada pelo Arquivo.pt. Os trabalhos realizados devem ser aplicações práticas ou estudos baseados na informação acessível através do Arquivo.pt, que demonstrem a utilidade deste serviço público e a importância de preservar a informação publicada não é. Não temos páginas desde 1906, como nasceu Rômulo de Carvalho, mas temos ainda páginas dele em vida. Ele morreu em 1997 e nós temos páginas desde 1992. O prémio Arquivo.pt recebeu propostas de trabalhos em áreas como política e cidadania, comunicação social, saúde, gestão do território, tecnologia, igualdade, cinema, linguística, economia, património cultural e história. Para entregar os prémios chamam ao palco a nossa Ministra, Elvira Fortunato, a nossa Presidente, Madalena Alves, penso que não está na sala o Diretor do Público, Manuel Carvalho, pelo que lhes chamo em representação do Media Partner deste prémio, a Editora de Ciência do Público, Tereza Firmino. E eis os vencedores desta edição. O Jornal Público é o parceiro de mídia deste prémio e atribui uma menção honrosa a trabalhos realizados sobre o seu espólio no Arquivo.pt. O vencedor desta menção honrosa é o trabalho intitulado Arquivo Público, da autoria de Diogo Correia e Ricardo Campos. E o prémio será entregue pela Editora de Ciência do Jornal Público, Tereza Firmino. Só para a fotografia. Não, estavas muito bem. Muito bem, não saiam do palco, pois para além deste trabalho, para além disso, recebeu o terceiro lugar do prémio Arquivo.pt. Com o trabalho intitulado Arquivo Público, novamente pelo Diogo Correia e Ricardo Campos, e que a nossa Ministra entregará... Muito obrigado, Diogo e Ricardo. Muito obrigado, vieram desde Tomar, do Politécnico, do Instituto Politécnico de Tomar. E o segundo classificado, trabalho intitulado Classificação Automática de Artigos Estigmatizantes de Doenças Mentais, da autoria de Alina Janchuk, Alina Trifam, Olga Fajarda e José Luís Oliveira. Será entregue pela nossa Presidente, Madalena Alves, e... Vieram desde a Universidade de Aveiro. Muito obrigado. E por último, o grande vencedor do prémio Arquivo.pt 2022, primeiro classificado com o trabalho intitulado Arquivo do Parlamento, da autoria de Tiago Santos. Tiago, Tiago, do IxcTé, vem de mais perto. Muito obrigado. Parabéns aos premiados. Obrigado a todos os que participaram e ajudaram a promover esta edição, nomeadamente ao nosso parceiro, o Jornal Público. Estes prémios são anuais e a edição 2023 arranca já na primeira semana de janeiro e as candidaturas serão aceitas até 4 de maio de 2023. Animem-se e apresentem um trabalho na vossa área favorita do conhecimento. Bons trabalhos. Obrigado. Aplausos. 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 Aplausos.